Quero ouvir o barulho e os aplausos pra Jesus Cristo! Assim ó, bem bonito né? Todo mundo romântico agora As vães apõem a mão no coração, é isso E vocês vão lembrar do tempo que vocês eram crianças Lá na roça O pai e a mãe que vocês cantavam essa música, lembra? Você era pequenininha Você tinha dente, tinha cabelo Era bonita Aí o pai e a mãe cantavam na Rua Alpendre, na Maranga Aí passaram-se 80 anos, cobertos, e ficavam tudo estragada Aí não tem mais gente Mas vocês vão lembrar daquele momento gostoso Entendeu? Capricha sim E quem sabe canta comigo, ó Esses versos tão sinceros Minha bela, meu amor Pra você quero voltar O meu sofrer e a minha dor Eu sou o que nem sabia Quando canta só tristeza Desde o lugar onde ele está E esta viola E esta viola Eu canto em tempo de sedar Mostra a viola Cada toada Representa uma saudade Cadê o bagulho? Eu nasci naquela serra No rio chininho Vem me achando Todo cheio de buraco Onde a lua faz varão Quando chega a madrugada Lá no mar E se cria o bagulho? E a viola aqui, ó Nesta viola Eu canto em tempo de verdade Quero ouvir vocês Cada toada Cada toada Representa uma saudade Ê, bonito demais! Vou parar com a minha viola Já não posso mais cantar Pois o jeca quando canta Dá vontade de chorar O choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão por mar Quero ouvir vocês! Nesta viola eu canto em tempo de verdade Que lindo, que bonito! Cada toada Cada toada Representa uma saudade Mais uma vez pra acabar Nesta viola Quero ouvir bem alto Nesta viola eu canto em tempo de verdade Coisas lindas Coisas lindas E aí? Cada toada Representa uma saudade Sucesso! Sucesso!